Nós atendemos várias deficiências, várias pessoas com deficiência, síndrome de Down, pessoas com dificuldades motoras, paralisia cerebral. E uma grande demanda que a gente atende são as crianças do espectro autista. São vários benefícios, mas entre eles, a melhora da postura, do equilíbrio, da coordenação motora. E o cavalo, devido ao movimento que é feito, existe uma estimulação sensorial muito grande, tanto visual, tátil, auditiva. Então, é uma das principais características, além da questão de ajudar na concentração, na interação social da criança, do adolescente, com o cavalo e com os pares que estão ali juntos, participando daquele momento da terapia. A gente percebe esses avanços. Então, uma criança autista, geralmente com dificuldade, às vezes, nessa interação, na socialização, o cavalo, o animal, facilita muito esse contato, essa interação.